O GOLDENUSER O GOLDENUSER O GOLDENUSER O GOLDENUSER O GOLDENUSER Olha, eu não sei o que posso dizer, mas Matemos de novo o patrocinador Estamos a falar de Amado, entendo no vento Toda coisa que estou a fazer no momento Eu quero te conhecer Depois de te conhecerei Quero te agradecer Toda coisa que estou a fazer no momento Eu quero te conhecer Depois de te conhecerei Quero te agradecer Podia, podia te agradecer Ou podia, podia eu te conhecer Tô bem do mar Tudo que vai fazer por mim vou te agradecer Mamãe Pode que zoeira, pode que zoeira Mamãe, 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 mamãe Toda coisa que estou a fazer nesse momento Eu quero te conhecer Eu quero te conhecer Eu quero te conhecer Toda coisa que estou a fazer no momento Eu quero te conhecer Depois de te conhecer Depois de te conhecer Quero te agradecer Toda coisa que estou a fazer no momento Eu quero te conhecer Depois de te conhecer Quero te agradecer Como eu disse Mesmo Ei Tipo de desaparecer o nosso disco duro Do nosso estúdio Isso acabou E nós não vamos parar por aqui E nós não vamos parar por aqui Pra ser patrocinador E presidente do sacrifício Papai Quero te conhecer Você diz A falar nem te amarar Ninguém veio pra te amarar Pra me pôr no meu lugar Quero te conhecer E nós vou terminar por aqui Trouxe o nosso disco duro de novo Eu vou te agradecer Eu vou te agradecer Eu vou te agradecer Toda coisa que estou a fazer no momento Eu quero te conhecer Depois de te conhecer Quero te agradecer Toda coisa que estou a fazer no momento Não quero te conhecer, depois de te conhecerei Quero te agradecer, toda coisa que estou fazendo no meu mundo Quero te conhecer, depois de te conhecerei Quero te agradecer Olha como digo todos os dias Não estamos na Lá de Comunidade Mas vamos andar na Lá de Comunidade Para um grande amigo Se é esse fone, mano, a clima Equalizinho, mano Quero te conhecer, depois de te conhecer Quero te agradecer Quero te conhecer, depois de te conhecer A CIDADE NO BRASIL